Oi vidas, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, eu tô aqui pra falar uma coisa com vocês Que na verdade eu sei que vocês... Eu nem sei, na verdade Eu nem sei o que vocês vão achar Eu também tô assim ainda É muita coisa acontecendo, tudo muito... Mas gente, infelizmente A Botequinha na Flor, pelo menos essa aqui na minha cidade Que eu vou explicar tudo direitinho pra vocês Mas gente, infelizmente A Botequinha na Flor Chegou ao fim aqui na cidade Pelo menos por enquanto, né? A gente vai ter que fechar a loja aqui na cidade E eu dei muito sangue por essa loja Eu trabalhei muito, né? Sempre mostrei pra vocês Infelizmente, tem planos maiores Melhores, acredito eu Que em breve eu venho aqui contar pra vocês Por enquanto, vou só dar esse comunicado aqui pra vocês Eu tô meio assim, vocês estão percebendo, né? Que eu tô meio aérea Então assim, como a gente vai fechar Eu tô organizando pra gente fechar logo Eu acho, hoje é segunda-feira Eu acho que eu vou tentar fechar logo rápido Tipo, vou tentar agilizar tudo Se não conseguir essa semana Mas no máximo segunda que vem Que no caso hoje, daqui a oito dias Eu já quero tá fechando a loja, né? Tirar tudo E... E é isso Essa aqui é de onde eu estou Chegou ao fim Pelo menos por enquanto Como eu falei Acredito que não voltarei pra esse mesmo ambiente Não será aqui Claro que futuramente a Deus pertence A gente não sabe de nada É tudo por Ele Nas mãos dEle, né? Ele é quem sabe de todas as coisas É uma decisão assim Meio que já tem um bom tempo Que eu não contei Como eu falei pra vocês Eu não contei nada pra vocês Mas agora eu decidi Que vou contar Que vou realmente fechar a loja Então, por isso que eu vim aqui falar pra vocês Vocês estão percebendo que eu tô assim ainda, né? Meio aérea Tô um pouco tentando entender E aceitar O mais difícil é aceitar Porém, como eu falei pra vocês É pra coisas maiores Ela não vai acabar Nossa, acabou Não Sabe por quê? Minha gente, hoje é aqui Eu tô daquele jeito, sabe? A gente já fica com muitas decisões pra tomar Eu tô estressadíssima hoje Estressadíssima assim Sem paciência Sabe como que é? E ainda tem dois paredão aqui na rua hoje Com som Fazendo coisa Então toda hora eles estão subindo, aumentando E eu tô tentando Alguns minutos em quando ele para Pra gravar pra vocês E como eu falei Não vai acabar, acabar Né? Por quê? Porque a minha mãe vai ficar A gente vai voltar a loja Vocês lembram, né? Era a minha primeira loja que eu fiz A gente vai voltar a loja pra lá E essa loja aqui Eu vou deixar com a minha mãe Do jeito que ela tá As peças e tudo mais Eu vou dar pra ela Pra ela ir fazendo E, sabe? Fazendo o trabalho dela agora É tipo isso, gente Olha, é muito difícil aceitar Sinceramente Quer dizer, na verdade não é difícil Eu amo coisas novas Eu gosto de coisas novas E todo esse tempo Tá me levando pra outras coisas, né? Porém É... Eu sinto que Varejo Talvez acabou Pra mim Pelo menos por enquanto É isso que eu tenho em mente Mas eu decidi Como eu falei pra vocês Eu vou deixar a loja com a minha mãe Pra ela ficar Aí a loja vai sair daqui Vai voltar lá Pra primeira loja Onde eu construí E vai ficar o pontinho Pra minha mãe lá Então a loja não vai acabar A Butica na Flu Ainda vai pra lá Porém, como eu falei Essa loja aqui da cidade Que tem minha presença Que eu tô administrando E tal Não vai ser mais administrada por mim Vai ser por mãe E claro que eu vou estar sempre ajudando ela Em tudo que ela precisar Porém, gente Vocês sabem que Uma hora a gente se sobrecarrega Fica muita coisa Pra você dar conta Então às vezes a gente tem que escolher Uma coisa Ou outra Então eu tô escolhendo Eu não sei o que vai acontecer Eu tô indo Na aventura mesmo Me entregando E achando que vai Né? E é isso Só que Quem diz é Deus E da mesma forma Eu tô dando um tempo Da loja do varejo Mas eu não sei futuramente Se eu posso voltar ou não Vocês com certeza Vão acompanhar tudo Tem muita coisa boa chegando Tem muita coisa aí Principalmente pra vocês Então não é porque eu tô deixando A loja do varejo Por enquanto Que, gente Vocês Parem de me seguir não Pelo amor de Deus Eu sei que a maioria gosta De acompanhar realmente A minha trajetória E até aqui E não só até aqui Tá vendo o carro do som? Não só até aqui, né? Mas o pessoal me acompanha Desde... Ô, senhor Então é isso Eu também falei pra vocês O som ainda tá baixinho Mas dá pra ouvir Então, olha Vocês participam de tudo, gente De todas as minhas confusões Sabe? De uma fase Eu passo pra outra Então eu espero que vocês Continuem acompanhando Eu vou tentar trazer Muita coisa aqui Pra ajudar vocês também E também vou mostrar tudo Dessa nova fase Das novidades Que vão ter Vão estar por vir Então, gente Conteúdo teremos bastante Eu espero que Vocês fiquem aqui comigo Vai ter fornecedor sim Vai ter atualizações Porque a gente vai estar Comprando pra loja No caso vai ser pra mãe Mas eu vou estar ajudando Eu vou estar comprando Buscando fornecedores bons Né? Então vai ter tudo isso As atualizações da lista Tudo vai continuar, tá, gente? A única coisa que muda É essa Que no caso É só a loja mesmo Por enquanto Uma fasezinha aí Quem sabe Então é isso Por enquanto O que eu posso falar pra vocês Que logo, logo Eu volto aqui Tô gravando vlog Aqui na loja Ainda vou ficar mais essa semana Então Vou gravar toda a rotina por aqui Depois Tira a loja Bota a loja Então vocês vão acompanhar tudo Tudo, tudo, tudo Tá bom? Então por enquanto O que eu tinha pra falar pra vocês É isso E deixa aí nos comentários O que vocês acham Eu tô lendo todos os comentários Vendo tudo aí Que vocês pedem Que vocês acham Então tô lendo tudo E esse principalmente, gente Deixa aí o que vocês acham Eu sei que muitos de vocês Vão ficar um pouquinho triste, né? Porque adorava me acompanhar Aqui na loja Porém, gente Às vezes a gente tem que se abrir Pra novas Coisas Eu sinto já um bom tempo Que já deu o tempo de loja Principalmente essa aqui Já deu Essa vida Do jeito que tá Essa rotina Ela já deu Eu sinto a necessidade de mudança Mudança real Sinto essa necessidade De mudar De fazer outras coisas Então Não foi por decisão minha Isso eu posso dizer a vocês Que por mim Por mim Eu estaria aqui ainda Por mim Eu ainda estaria Aqui na loja Trabalhando Mas não é por mim, gente É algo maior É algo superior Não é de mim Eu juro pra vocês Que várias vezes Eu tô lutando Pra não fechar essa loja Lutei muito Até hoje Eu nunca Eu sempre quis estar aqui Sempre quis dar continuidade Na loja Porque eu trabalho com atacada E com varejo E é aqui nesse mesmo ambiente Então Se tudo tivesse fluindo Pra isso Eu ainda estaria aqui Mas eu posso falar pra vocês Que não foi um decisão minha Não está fluindo Não está dando certo E eu sinto que Às vezes Portas se fecham Pra que outras se abram Então Eu acho que Estou sendo preparada Pra isso Todo esse tempo Eu não vou falar pra vocês Que foi fácil Porque não foi Já tem o que? Meses que eu tô nessa Meses que eu tô aqui Lutando pela loja Lutando pra continuar aqui Mas Às vezes Não adianta você lutar E se pernear Que não é do nosso jeito É do jeito de Deus Então Eu tenho que estar sempre aberta A O que ele quer na minha vida E eu sei que O que ele quer E o que ele tem pra mim São as melhores coisas Muito melhor do que eu possa Sonhar Então O negócio é confiar Então é isso que eu tô fazendo Infelizmente Não foi porque eu quero Não estou fechando Porque foi uma decisão Estamos super bem E eu vou pá Fechar a loja Não Não é isso Realmente eu lembro muito De uma vez que eu contei pra vocês Vocês lembram? Que eu contava pra vocês De quando eu morava em uma cidade Que Ai Volta agora pra chegar aqui Nessa cidade E Peraí Pronto Voltei E eu morava nessa cidade Inclusive Tava contando Tava contando Pra minha Não sei pra quem era hoje Falando sobre isso E contando Eu falei Olha eu já vivi isso E não tá sendo um processo fácil pra mim Tá sendo um processo muito difícil Porque quem me acompanha sabe O tanto que eu lutei por essa loja E ver chegar ao fim Né Da loja gente Eu falo fim Mas da loja Dê isso aqui Não sei o que tem por vir aí pela frente Eu não sei realmente Mas É isso E eu tava falando que Não sei se vocês lembram Mas já contei várias vezes aqui Algumas pessoas vão lembrar Que quando eu morei em uma certa cidade Todas as portas se fecharam Se fecharam Real Se fechar A gente ia atrás e lutava Eu lutava Não era aquela que você fica esperando Deus jogar na sua porta Não Eu buscava Eu queria Porém não acontecia E não acontecia porque Deus não tinha planos pra mim lá E não era lá o meu lugar Não era ali Então eu tinha que estar É No lugar certo Que Deus queria E quando ele não quer Ele fecha todas as portas E ninguém abre E é isso É Quem me conhece sabe Que a minha loja vendeu Muito Mas assim Não é pouco não É muito Muito Quem me acompanha sabe A gente trai muita mercadoria pra loja Vendemos muito E do nada Todas as portas se fecham E tem um bom tempo Não é de agora Não tomei uma decisão Do dia pra noite Já tem o que? Meses Meses Eu venho falando com vocês Já tem meses Que não tá fácil Que às vezes dá vontade de desistir E tudo mais Então assim Já tem meses Que eu tô lutando Porém eu sinto que não é E quando Deus diz É assim É assim Não adianta você lutar Eu já pedi Eu já orei Eu já tentei Eu já trabalhei mais do que era pra trabalhar Eu já fiz mais do que deveria Porque eu lutei Porém Eu não tô desistindo De tudo Eu tô apenas Ouvindo Entendendo E compreendendo Que Deus tem outra coisa pra mim E quando Ele tem outra coisa Que você diz Ah não vou fazer isso aí não Eu prefiro ficar aqui nessa E Ele fala Mas é isso aqui que eu quero pra você Mas eu falo Não Mas aqui tá bom Aqui tá ótimo Eu vou ficar por aqui Você acaba se acomodando Mas às vezes Deus tem coisas maiores Do que o que você tá tendo agora Mas você não quer Por quê? Porque sempre vai haver o medo O recomeço Você não sabe o que Ele espera Você não sabe o que vai acontecer A gente tem medo do processo Porque o processo de começar tudo novamente Ele é doloroso Então você não quer voltar o início Você quer continuar Se tá dando certo Você quer continuar E era isso que eu tava lutando Eu queria continuar Tava dando certo Então pra mim tava ótimo Sempre falei Não tá ótimo aqui Eu quero ficar aqui E por isso eu lutei todo esse tempo Só que agora não dá mais gente Realmente Deus foi fechando 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 E agora fechou praticamente assim Tudo Né? Então É como Ele diz Quem Quem manda sou eu Não é você Quem manda sou eu Você vai aonde Eu quero que você vá E eu não quero É Cometer o erro De não Dar essa oportunidade De ter medo Né? De ter medo E ficar sem fazer nada Então se Deus tá me dizendo Que não é aqui agora E ali Então eu vou tentar sim Eu vou confiar Eu vou esperar Né? Temos que confiar E é isso Como eu falei Não tá sendo fácil pra mim Foram noites e mais noites De choro De luta De não compreender Pronto Pronto Então é isso Não foi fácil Não tô sendo uma pessoa Tomar decisões Antecipadas Não é Um processo que já vem há muito tempo Muita oração Joelho dobrado Então Sempre que eu falo Me confirma Deus Deus me confirma Sempre que eu falo Senhor me mostra Ele me mostra Ele me leve Eu disse Olha Eu acho que pelas minhas forças Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Soltar o que eu tenho Pra ir atrás de outra coisa Que eu não conheço Mas é isso que aconteceu É isso Então Não teve jeito Gente E vocês não tem noção De como eu Briguei com Deus Como eu não entendi Ele Eu não entendi O que eu tava passando Por que que agora Tudo tá dando errado Por que que agora Eu tenho que fechar a minha loja Mas enfim Nós Daqui do meu canal Eu Vamos descobrir Por isso que eu falo Não saiam daí Porque nós vamos descobrir O que que Deus tem Tanto pra minha vida Aí na frente Porque eu vou Se ele tá mandando eu ir Eu vou então Então eu vou Eu sou conhecida Por ser destemida Um pouco E vamos ver Onde é que isso vai dar Não tá sendo fácil Não tá sendo mesmo Todas as noites Eu choro muito Porque eu lembro Tudo que eu passei Pra abrir a loja E é difícil Não é fácil Isso eu digo pra vocês Não é fácil Não tá sendo fácil Gente Mas eu peço a vocês Que não me abandonem Que fiquem por aqui Muita coisa vai vir Eu acho que vocês vão amar Eu tenho certeza Porque eu estou indo Pela esperança mesmo Eu sei que tudo vai dar certo E vocês vão amar O processo vai ser lindo E tem muitas coisas Pra gente crescer juntas Se tudo que Deus Tá fazendo na minha vida Eu sei que não é só pra mim Ele usa pessoas Pra chegar em mais E mais e mais pessoas Então eu sinto Que ele tá me usando Porque ele quer chegar Em muitas pessoas Então não saio Continue me acompanhando E vamos lá Logo logo Eu trago mais novidades Aqui pra vocês Tá bom?